Outro assunto também é a partir de sábado, os celulares que não possuem homologação da Anatel serão bloqueados. Vou conversar novamente com a Fabiane Paza que vai trazer detalhes sobre essa notícia. Fabiane. Isso mesmo Rogério, isso vale para 10 estados incluindo Santa Catarina. A intenção da Anatel é tirar de circulação aqueles celulares falsificados ou com o IMEI adulterado. O IMEI é aquele código com 15 números que é utilizado internacionalmente para identificar a marca e o modelo do aparelho. Muito recorrido também nos casos de furtos, de roubos de aparelhos. A intenção da Anatel é manter em uso, em operação, somente os celulares regularizados com o IMEI verídico. Para isso, vai desligar, vai bloquear os celulares que tiverem algum tipo de irregularidade. Desde o dia 23 de setembro, quem tem um aparelho nessas condições tem recebido mensagens alertando da situação, também informando a lei vigente sobre o assunto. E na véspera do desligamento do bloqueio, ou seja, na sexta-feira, uma nova mensagem vai ser enviada a todos esses usuários, alertando que no dia seguinte esse bloqueio acontece. Quem porventura receber essa mensagem, que vai vir de um número chamado 2828, deve procurar ou a empresa que fez a venda do celular ou a pessoa que vendeu o aparelho e buscar aí seus direitos como consumidor. No Distrito Federal e no Goiás, onde essa medida já vem sendo tomada desde maio, mais de 103 mil aparelhos já foram bloqueados. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no Ar. E aí